E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando... Ah, meu Deus do céu, tu queres... Ah, filha da puta! E aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fé com R4, pessoal. Pois é, começamos sendo atacados aqui por uma águia, mas enfim, estamos indo fazer mais uma missão para o Caminho Dourado e vamos ver, aqui vai ter certeza que vai ter discussão entre... Como é que é o nome? Sabal e Amita. Pagam porque tenho um sonho para Kirat. Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo. É nossa história, nossa cultura, nossas tradições. Tradições? Como o quê? Casamentos com menininhas, é isso? Esse é o seu grande plano para Badra? Ah, vai fundo. Vai em frente. Mostra pro AJ que tipo de homem você é. Não devo nada pra você. É a vez da Nur. Pelo menos nisso concordamos. Ela não teve escolha. O Pagan forçou a Nur a fazer aquelas coisas. Ele estava com a família dela. E quantas famílias ela matou pra salvar a dela? Os motivos dela não importam. Ela vai pagar. Assim como os outros. Eu decidirei o que acontecerá com a Nur. Bom, o AJ pelo jeito queria manter a mina lá da arena, né? Atire no mensageiro. Beleza. Ambos falaram pra eu matar ela. Deixa eu ver. Eu tenho que chegar até Saná. Enfim, vamos chegar até meu objetivo. Dá pra dar um transporte rápido, né? Ah, vou encurtar o caminho. Foda-se. E eu vou ter que escolher o que eu vou fazer com a minazinha lá. Com aquela mina que era da arena e tal. E eu até concordo. Tipo, quantas famílias ela vai destruir porque o Pagan min estava com a família dela? Eu até me solidarizo com ela. Porque assim, se fosse no lugar dela, eu acho que eu também faria isso. Eu seria a filha da puta. Mas, até aí, né? Eu tenho dó também, velho. Eu não sei se eu... Enfim, vamos ver. É... Desbloqueei algumas armas. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo só personalizar qual rifle que eu tô equipado aqui. É... Puta, aliás, eu gostei pra caralho dessa metralhadora que eu tô usando. Mas eu queria personalizar o meu AW. A minha sniper. Como é que eu vejo qual arma? Ó, essa aqui que tá equipada, né? Posso personalizar ela. Posso. Vamos colocar uma mina legal nela. Ah... Ótica. Eu acho que a ótica vai ser a melhor. Porque normalmente os confrontos são a distância, né? Ih, eu não tenho dinheiro de arma. Mentira. E o carregador estendido? 21 mil. Caralho, eu preciso juntar dinheiro, né, velho? Mas eu realmente queria melhorar a minha sniper que eu também tô usando. Bom, eu tenho 43 mil mercadorias. Eu vou vender tudo que eu não vou usar. E vou... Puta, era mais importante comprar munição do que melhorar a arma. Então vamos comprar munição. Puta que pariu. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na munição. Bom, vamos fazer a missão? Depois disso eu vou fazer umas missões de dinheiro, né? Tentar acumular uma grana aqui no Fair Crime. Beleza. E agora é a hora de chegar na arena e ver o que vai acontecer. Será que vai ter mais um conflito na arena? Será que vamos ver algumas tetinhas gratuitamente? Vamos ver, vamos ver. O que tá acontecendo? Encontre um caminho até os bastidores. Beleza. Eu não... Mano, se eu tiver opção eu não vou matar a mina não, velho. Sem maldade. Opa, deixei na zona de missão. Então não passa por aqui. Não é por aqui que eu vou entrar. É, não é por aí que você vai entrar. Tem uma entradinha por ali, mas como é que eu vou chegar ali em cima? Deixa eu ver. Eu não consigo entrar por aqui, beleza. Ah, tá. Pera. Pera, pera. Acho que eu achei uma brecha ali, ó. Como é que eu subo até ali? Vamos ver. Caralho, o desafio aqui é achar uma escalada, cacete. Ai, ai. Taquei fogo em mim mesmo, brother. Ah, aqui, ó. Tem bastidores aqui, ó. Tipo uma lojinha, né? Caralho, o que é isso? Ah, tá. Mesma coisa. É, eu tô com dinheiro. Deixa só antes de ir, então, eu comprar uma... Eu queria comprar seringa de cura. Porra, 10 mil seringas? Vai te ferrar, mulher. Ó, a entrada dos bastidores é ali por cima. Mas como é que eu vou chegar até ali? Será que por aqui dá? Tente fazer cerâmica. Olha que folgado, velho. O cara falou, ó. Fique fora das arenas. Fala em fazer cerâmica. Fazer cerâmica com a sua mãe, rapá. Me respeita. Ah, e tal. É ali que eu tenho que chegar. Como é que eu chego ali? Que inferno. O jogo não tá me ajudando, hein? Ó, é ali que eu tenho que ir, né? Tá claro. Talvez pra chegar ali eu preciso dar a volta por cima da pedra ali, né? Vamos tentar? Deixa eu ver. Eu preciso marcar aqui no mapa, certo? Tá, eu preciso chegar meio que aqui em cima. Então eu vou tentar dar a volta mesmo. É, me parece ser o único caminho, né, jovens? Porra, que caminho difícil? Porra, que diabo que... Mano, não tem onde jogar o gancho, ó. Que loucura. Vou ter que dar a volta mesmo. Vamos dar a volta, né? Se tivesse um helicópterozinho, eu iria de helicópterozinho. Mas não tem. Velho, e aí enquanto isso a gente vai pensando sobre a decisão. Eu acho assim. Se eu tiver a opção, eu não vou matar a mina, tá ligado? Porque a piedade talvez me ajude. Ou talvez ela se torne uma vilã daqui a um tempo. Também não dá pra saber. E deixa na zona da missão. Ué! Caraca, velho. Eu sou muito burro. O que é bem possível também, né? O fato de que meu QI não seja muito alto o suficiente pra eu conseguir chegar no ponto fácil ali da missão. Ué, ou... Fugou tudo. Ó, tem umas... Tem umas coisinhas lá em cima. Ah, ali achei! Porra, porra, velho! Caralho, há 10 minutos pra achar ali a saída. Mas beleza, já entendi já. Vamos jogar o arpéu ali em cima. O esquema da missão era só isso aqui. Acho que essa é a maior dificuldade que eu vou enfrentar nessa missão. Enquanto isso a gente vai pensando realmente então no que eu tava falando, né? Outra coisa, galera. É mais uma gostosa. É inegável que a gente tem mais uma opção de matar mais uma gostosa. Muita gente fala que eu não vou comer a amita, né? Então se eu não vou comer a amita, eu acho que talvez eu... Eu tenho o direito de deixar outra amina ali no esquema, né? Filha da puta, para de falar que eu tô deixando a área da missão porque eu preciso fazer isso aqui. Cacete. Aqui, ó. Bastidores estão aqui embaixo de mim. Ok. Opa, quase me ferrei. É aqui que eu precisava vir, ó. No final das contas. Ah, garoto. Ah, filha da puta! Ah, que raiva, velho. Ué, mentira isso. Sério, é um que eu morri. Nossa, que tosco. Que tosco, velho. Sério, isso foi muito zoado. Ele deu uma cabalhota para a morte, mano. Oh, vai se ferrar, velho. Sério. Que idiota isso, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem outro lugar para soltar a cordinha ali, ó. Ah, tem outro lugar para soltar a cordinha ali, ó. Hora do plano B. Ai, meu Deus do céu. Era bem mais fácil. Eu dei uma improvisada tosca ali. Vamos lá, vai. Nossa, o que foi? Nossa, foi ridículo, velho. Sério. Dá uma mortal para... Dá uma cambalhota para a morte. Vamos ver agora se vai ter um momento de decisões aqui, né, velho. Mas nem eu estava falando, né, galera. Então eu não julgo a mina por ter matado, tipo, muitas pessoas em nome da família dela. Apesar que a família dela já está morta, né. Caralho, está rolando uma guerra foda ali. Caralho, ela falou que a guarda pessoal dela é a mais forte de todas, velho. Beleza, né. O jogo me armou. Ih, caralho, o jogo me armou. Então agora eu acho que eu vou matar as tetolinas, hein. Caralho. Ai, ai... Ah, ela está guardada pelos guardas do... Pela guarda real, né. Beleza. Já matei dois, já. Ah, legal. Eu posso soltar uma porrada de coisa na arena. Então vamos lá. Eu vou soltar um rinoceronte, o urso, o tigre e o lobo. Pera, se esconde. Ih, caralho. Ih, caralho. Tem guardas vindo. Mas foi engraçado, mano. A gente vai vencer. Protege a sala de controle. Vou passar para o pessoal deles. Pera aí. Está na sala de controle. Puta, eu devia ter botado uma baita de uma armadilha ali dentro, né, velho. Nossa senhora, que show. Demorou. Todos mortos. Ih, está vindo mais. Será? Caralho, estou gastando todos os meus tiros. Deixa eu me curar aqui, pessoal. Nossa, essa foi muito da hora, velho. Sério, a estratégia que eu mandei ali dos bichos secos ali em mim foi muito boa. Isso é só os assassinatos cabuloso. Essa arma é da hora para cacete, velho. Gostei muito dela. Opa, já foi dois ali na minha granadinha. Eu vou matar o tigre, velho. Porque senão depois ele vai me atacar, ó. Ele já está vindo me atacar ali, ó. Beleza. Cadê os outros? Tem algum bicho fazendo muito barulho aí. Ah, tá. Tem mais um tigre ali, mas eu consegui ignorar ele e passar aqui por fora. Está acabando a minha munição, velho. Não, já recuperei. Vamos continuar. Beleza. Puta, por que parece que não era para eu ter vindo por aqui? Ah, não. Beleza, alcancei. Porra, Alec. Está tenso essa aqui, hein, velho. O cenário escuro e tal está muito foda. Me desarmou. Vixe, agora é a hora da decisão, hein, pessoal. Vamos lá. Ou não, né. Ou eu vou simplesmente matar ela. Não, eu não vou matar. Eu não quero matar. Eu não quero matar. Eu não quero matar. Eu sinto muito, Nor. Não. 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 Eu sinto muito. Desculpa. A Agam matou eles. Anos atrás. Não preciso da sua pena. Quero minha família de volta. Olha, não me perdoa. Mas agora você é livre. Livre? Livre. Livre de quê? De todo mundo que já matei? De tudo que eu já fiz? Deixei eles com essa sede de sangue. Do seu. Do meu sangue. Não é isso que vocês querem? Mais sangue! Tomem! Mais um pouco! Fiquem com todos seus malditos animais! Caralho, o Jay não faz nada, velho. Enfim, livre. Caraca, velho. Que loucura. Caralho, isso foi muito insano, velho. Eu não ia matar ela, não. Vocês viram que eu botei a arma ali na mira. Eu podia ter matado, né. Esse não ia tirar ela. Mas eu não quis matar. Caralho, ela deu uma crise muito foda. Eu tô até tenso aqui. Eu estou chateado. Pô, eu pensei que ia comer alguém. Ela que não vai ser, né. É, morreu, gente. Morreu. Baixa as inimigas. 7 de 8. Daora. Bugou pouco o jogo agora, né. É, gente. Acabou. Caralho. O que você ia dar é uma conquista. Ah, pois é. Estou triste. Mas tudo bem, pessoal. É assim que vamos terminando mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ter alguma ligação agora? Então eu não vou encerrar o vídeo ainda. Ó, tem uma nova tarefa do Yorg e do Red. Eu vou só dar um rolê, porque daqui a pouco o... Alguém vai me ligar. Ou o pagã, ou... Pronto. Amita. A Nur está morta. Bom trabalho, AJ. Agora o sul inteiro pertence a nós. Você mostrou às pessoas que o caminho para a liberdade é o progresso. Não dá para retroceder. Não importa o que Sabal diga. AJ, recebi umas informações dos meus vigias. Estão me dizendo que as forças que protegem Hagatauada estão fracas e não conseguirão resistir a um ataque. É uma boa hora para tomar uma atitude e tomar a fortaleza para o caminho dourado. Bom, galera, então a fortaleza de Nur foi enfraquecida. Então vocês já sabem o que vai ser o próximo vídeo, certo? Eu tenho certeza que vocês não têm dúvida de que no próximo vídeo dominaremos a fortaleza de Nur, pessoal. E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha e seu favorito. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patife e até a próxima. Oi, pode, Jardinho. E valeu!